E aí galera do canal, então pessoal, hoje agora são 4h40, sexta-feira, estamos saindo pra viagem, então, já as bikezinha presa em cima do carro, vamos lá, vamos dar umas pedaladas, conhecer os lugares novos e vamos mostrar aí um pouco mais pra vocês do Paraná e Santa Catarina. Bom dia, galera! Viajando, cara, massa demais esse lugar, tá aqui, olha só, olha que top essa visão. Olha o tamõezinho do morrinho, já dá vontade de subir de bike já. Né, seu Ebert? Tocada, olha aí, olha. Aqui tem boi escalador, os bois daqui é branco com bolinha vermelha, boi montanheiro. E aí galera, vocês querem conhecer um pouco mais do Paraná? Vamos ali, deixa eu passar uma visão pra vocês. Cara, animal! Para lá! Passa a visão, né, gato? Dá uma olhada nesse lugar. Que topper! Que topper! É isso aí, massa demais essa paisagem. Nossa, que top! Vamos lá, continuamos na rodagem. Passando aqui em Guarapuava, o cara que é doente por bike, né? Não sabe passar numa cidade sem não passar numa loja de qualidade. Animal, cara. Galera, Kopanski Bicicletarias. Kopanski Bike. A dona Maria já ficou doente pela bike que ela viu aqui. Épique, né, meu amigo? Dá uma olhada, galera. Para as mulheres de plantão. Olha essa épique. Muito linda a bike. Muito linda. Que detalhe que é leve pra maranda. Full suspension. Animal a bike. A loja abre nove horas. É oito e trinta e quatro. Olha lá, que massa. Que infantilzinho. Vamos ver se tem alguém aí. Ou se demorar um pouco. Provavelmente abre às nove. Se a gente conseguir pegar a abertura, a gente mostra pra vocês a loja do Kopanski. Então, galera, vamos lá. Vamos entrar aqui na loja do Kopanski, aqui em Guarapuava. Cara, massa demais a loja, galera. Dá uma olhada. Vou passar uma visão pra vocês. Olha que top. A Dai já endoidou nessa bike aqui. Essa é uma epic. Vi algumas máquinas. Assim. Pô, bike animal. Quarte de roupa, vestuário. Vou fazer um tour aqui na loja com vocês. E parte de óculos aqui. Massa demais. Quarte de óculos. As bikes. Garmin. Pra galera que gosta do Garmin. Aqui na Kopanski você acha Garmin também, pessoal. Guarapuava, o nome da cidade. Paraná. Groovy Bikes. Tem mais algumas specializes aqui. As bikes muito top. Dá uma olhada. A Teasel, nossa queridinha. Essa Epic é animal. É a mesma cor daquela minha Teasel, pessoal. Só que aqui é a Epic HP. Bike muito espetacular. Agora. Dá uma olhada no que eu acabei de ver aqui, pessoal. Pirei nisso aqui. Olha só. Que massa o relogião. Muito massa. Oficina. Oficininha. Umas máquinas ali. Uma Venge. Uma Chivi. E uma... Roubé? Ou Diverge? Ah, não dá pra saber. Se é Roubé ou Diverge. Que bike aquela lá dá? Roubé? Vamos conferir? Grupo eletrônico, pessoal. Pelo que eu pude perceber. É uma Roubé. É uma Roubé. Roubé. Com eletrônico. A Dai já comemorou ali que ela acertou. Olha só que animal essa Epic. Branca. Nossa, essa bike branca é muito linda. Muito linda, muito linda. Aí tem a outra parte da loja aqui. Tem a outra parte da loja aqui. Aqui, pelo jeito, é a parte de seminovas e tal. Infantis. Eu lá de fora, eu vi essa bike aqui. Nossa, animal. Essa é uma Roubé. Também. Muito linda. Com cubo DT. Roda oval. SLX 24. E aqui do meu lado, dá uma olhada na máquina. Uma Cannondale FSI. Com grupo Eagle XX1 Gold. Animal, galera. Animal. Canotezão. Save. É o mesmo formato dos canotes Thompson. Talvez esse canote seja Thompson. Não sei. Se você conhece, pode me informar ao direito. Deixe nos comentários. Mais algumas máquinas. A minha diverge. Igualzinha a minha diverge. Massa demais. Animal, pessoal. Vamos fazendo tour aqui pela loja do Kopansky. E eles têm o terreninho no fundo aqui também. Vamos lá. Tem alguma coisa acontecendo ali. Criançada rodando de bike. Vamos lá dar uma olhada. Estão continuando aqui o tour pela loja aqui de Guarapuava do Kopansky. Olha que massa, galera. Essa ideia aqui. Tem um rapaz ali que é um profissional. E ele dá aula para a molecada. Então aqui tem tipo uma pistinha de cross country ali. Alguns obstáculos. E dá aula para a piazada aí se divertir. E aprender a andar um pouco de bicicleta. Olha que massa. Vamos lá dar uma olhada melhor. Olha o fera lá. Olha que massa. Então galera, esse aqui é o Edson, o proprietário aqui da loja Kopansky. Deixa eu trocar uma ideia com ele aqui. O que massa ali, Edson, o projetinho da criançada ali. Como que funciona ali? Então esse é um projeto, uma parceria que nós temos com o atleta Marcos Prus, que é um pessoal consagrado aí no mountain bike e tal. E ele dedica parte do tempo dele para ensinar os novos ciclistas. A gente serve o espaço, a estrutura e ele dá aulas de mountain bike para crianças a partir de 6 anos de idade. Que massa. Muito, uma ideia muito legal galera. Aí na sua cidade se não tem, dá uma procurada. Às vezes tem aí na sua cidade também, se você se interessou. E se você é de Guarapuava, tem o contato do Edson, o contato da loja. Qual que é o contato aqui da loja? Só pode ser pelo telefone. 42-362-3-51-31 ou pelo e-mail kopansky.com.br Vou deixar aqui embaixo um anotado, o e-mail e o telefone aqui da loja do Kopansky. É isso aí. Vamos seguir viagem! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!